Agora quero cantar pros meus amigos de novo Aqui no planeta terra o negócio tá enganoso Hoje eu quero falar dos tímidos mentirosos Da cada lado que eu olho eu enxergo um mentiroso Tem mentiroso que é leve, tem mentiroso que é louco Tem mentiroso que é feio, tem mentiroso extremoso Tem mentiroso bonzinho, tem mentiroso horroroso E o time que mais cresce é o primeiro mentiroso E tá chegando mais gente pra festa Quanto mais ele olha Tem mentiroso que é fêmea, tem mentiroso que é macho Tem mentiroso engraçado, mas tem uns que é uns esculacho Tem mentiroso que é alto, tem mentiroso que é baixo Tem mentiroso malandro que tem a cara de traxo Tem mentiroso que é sério, tem mentiroso que é falso Tem mentiroso malandro que nunca fica por baixo Começa agora, transmissão em cadeia com a união das web rádios De norte a sul do país, para o Boletim Diário Notícias atualizadas sobre as cheias no Rio Grande do Sul Apresentação, Paulo Neves e Henrique Gomes Direto de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul União das web rádios parceiras Informação com credibilidade e responsabilidade é aqui Boletim Diário do Rio Grande do Sul Boletim Diário do Rio Grande do Sul com as principais notícias do dia Rádio Vida, web Sapucaia do Sul e rádios associadas na web Web Rádio Alto Tom de Erechim, Rio Grande do Sul Água Viva, web Rádio São Bernardo, São Paulo Estação Góspel, Morici de Alagoas Web Rádio Gaúcho de Pelotas, Rio Grande do Sul Rádio Góspel, Novo Amanhecer, Cristiúma, Santa Catarina E de Rádio Góspel, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul Rádio Aratu de Águas Lindas, em Goiás Rádio Brasil, onde o Franco da Rocha Rádio Estação Guará, Espírito Santo Rádio Cidade Paulo Aparecida de Goiânia, Goiás Web Rádio Amazônia Sonora, Belém do Pará Web Rádio Show, Sobradinho, Rio Grande do Sul Estas são as rádios parceiras no Boletim Diário Direto do Rio Grande do Sul E agora, o tempo e a temperatura A quarta-feira começa com o tempo encoberto em grande parte do Paraná Poucas nuvens nas micro-regiões de Paranavaí, Astorga, Porecatu, Cornélio Procópio e Jacarezinho Durante a tarde, o tempo fica aberto no noroeste, norte-central e norte-pioneiro paranaense À noite, poucas nuvens também no centro-ocidental paranaense A temperatura mínima fica em torno de 12 graus em General Carneiro E a máxima prevista é de 34 graus em Santa Mônica A umidade relativa do ar varia entre 40 e 100% As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia Marquesã Araújo O tempo e a temperatura Hora certa Dezessete horas e três minutos Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente Anuncie, escolha o rádio O único que põe o seu produto em evidência O seu cliente ouve Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência Anuncie no rádio Vendendo a sua ideia Comidinhas da Insel Refeições feitas com amor Sou descongelar Aquecer e bom apetite WhatsApp 982077716 Serviços de Secretaria Virtual É dom assessoria virtual Ajudamos sua empresa a se organizar melhor E cumprir metas de atendimento Solicite WhatsApp 51981890877 Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meio e o grande e o grande e o grande Eu sou o sul Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor 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 Sul, terra e cor Amor 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 Sul Terra e cor Amor Aí a Rádio Vida Web com você nessa tarde Agora 17 horas e 4 minutos 17 horas e 4 minutos Eu sou Paulo Neves Fico com você até as 18 horas Aqui transmitindo a nossa programação Do boletim diário Que vai ao ar todos os dias De segunda a sexta-feira Das 17 às 18 horas Aqui pela Rádio Vida Web De Sapucaia do Sul Junto com as rádios parceiras Rádios parceiras Que estão conosco As rádios parceiras Que estão Juntamente conosco Unidos Está aí embaixo Você está vendo ali na legenda As rádios parceiras Que estão conosco Web Rádio Alto Tom Água Viva Web Rádio São Bernardo Estação Góspel Murici Web Rádio Gaúcho Rádio Góspel Novo Amanhecer Ibe Rádio Góspel Rádio Aratu Rádio Brasil On Rádio Estação Guará Rádio Cidade Polo Web Rádio Amazônia Web Rádio Show Essas são as rádios Que formam a cadeia de rádios Aqui pela Rádio Vida Web Zapucaia do Sul No Rio Grande do Sul É um pool de rádios Trazendo as informações Pra você que está Nós acompanhando Em alguma região do país Você pode participar Os colegas que estão aí Os radialistas Web radialistas Participe com a gente Comente aí Comente aí o seu like Mande o seu like Se inscreva no canal Aí se inscreva no canal Está aí todas as rádios Que são as rádios parceiras Nós acompanhem as notícias Lá no www.radiovidaweb.net.br Com você 24 horas Isabel Cardoso já está conosco Muito boa tarde Muito boa tarde A irmã Isabel Cardoso Junto com a Cris Com a Márcia Com toda a equipe A dona Terezinha Que estão arrecadando Fazendo a distribuição Coordenando Trabalho aqui de donativos Aqui na Rádio Vida Estão de parabéns Muitos trabalhos aí Que estão acontecendo Quero dar uma mostradinha Pra você Que acompanha a Rádio Vida Você que está em outra região Você tem uma ideia Ver o que Essas mulheres estão fazendo Alcançando muitas vidas Levando donativas Tem uma foto muito interessante aqui Da alegria das crianças Recebendo ali Recebendo As pessoas de idade Recebendo ali O sorriso dessas crianças Gente É lindo de ver O que está acontecendo Nesse momento A gente poder alcançar Levar um pouquinho De alegria Através de um biscoito Através de uma bolachinha Através de alguma coisa Nós podermos Alcançar Só pra você ter uma ideia Das coisas que estão acontecendo Eu vou te ver na Rádio Vida Pra você acompanhar Olha só Onde elas estão indo Gente Muitas pessoas Recebendo os donativos Olha essa criança Que maravilha Recebendo ali O cafezinho da tarde A Cris ali Numa grávida Ali também Recebendo os donativos Que benção Que coisa linda Esse trabalho Que elas vêm desenvolvendo Através do projeto Aqui junto com a Rádio Vida Isso tem sido maravilhoso Vidas que estão sendo alcançadas Famílias que estão sendo alcançadas Através aqui da Rádio Vida Não é só também Ah, mas estamos levando as informações Mas a gente também Está levando ali Um pouquinho de amor Um pouquinho de conforto Pra essas pessoas Eles têm um sorriso nos lábios Que é tão difícil Nesse momento Pra gente poder Arrecadar Nossos parceiros Que estão nos ajudando Luciano Bertoncelli Olha essa criança A alegria dela Recebendo ali Um biscoito Então olha ali Onde elas estão O carro rodeado Ali de crianças Recebendo Olha só que coisa linda ali Que maravilha Gente Olha só É isso que nós Aqui no Rio Grande do Sul Estamos vivendo Pra você saber Tudo que nós recebemos Esses anciões aí Recebendo os donativos É pra você ter uma ideia Gente Do que elas estão fazendo O que essas meninas estão fazendo Olha ali A material de limpeza Tudo que elas estão levando Elas estão entregando lá Pras pessoas Né Isso assim Não tem preço É impagável O que elas estão fazendo Gente E você pode doar Né Você pode doar Olha essa criança aí Ela tá recebendo aí Um leite especial É um leite especial Que ela precisa O Aptamil Dois A gente precisa Ajudar Então aí Tá aí então Pra você ter uma ideia Olha aí Gente Olha aí É muito A Transurbis planeja A retomada das operações A Transurbis Então está fazendo Já a limpeza Das estações Gente Olha o trabalho Que tá sendo feito Aqui ó Com Lourenço e Souza Aqui ó Tô aqui com o Márcio Com o Márcio Amaral Tô com o Márcio E com a Luana aqui Que são os responsáveis Aqui são os braços Né De um grande empresário Lá de Santa Catarina Esse empresário aí Que vocês estão vendo Aqui dentro Olha Eu vou só dar uma mostradinha Chegando Acabou de chegar uma carreta A gente ajudou Descarregar aqui Gente Olha aqui ó Tá aí Pra você ver Né O que está acontecendo Aí então Rádio Vida Trazendo as principais Informações Aqui pra você Acompanhar Né O que está acontecendo Né Acabamos de entregar Todas as roupinhas Dos bebês Para São Leopoldo Diz a A irmã Isabel Cardoso Aqui ó Que coordena Minha esposa Olha aí Pastor Rádio ON Brasil Pastor Natalício Só pra ter uma ideia Do que está acontecendo Aqui na nossa região Né Das coisas que nós estamos fazendo Aqui Então Acabamos agora A equipe da Rádio Vida Junto com a Cris ali ó Direcionando pra cidade São Leopoldo É Vai todas as roupinhas Dos bebês Ali pra cidade São Leopoldo Então vou estar na tela Ali pra você ler A mensagem ó Para mães grávidas Que perderam tudo Mas não perderam a esperança Verdade É isso Olha só É você pode comentar Aí são cenas Que vocês estão vendo Né É do trabalho Que aqui a Rádio Vida Está desenvolvendo Junto com os parceiros E nós temos um PIX A disposição Que você pode nos ajudar Se você sentir Nós estamos precisando Comprar mais cesta básica Mais alimento Cobertores Né E esses leites especiais Né Já estão pedindo medicamentos Então Aqui por essa programação Hoje eu estou fazendo Um pouco diferente Né Eu quero Que os parceiros Das rádios Aí eu fazer um apelo Né Quem puder fazer uma doação Ali Está aí o PIX Da Rádio Vida O CNPJ Da Rádio Vida Está ali abaixo Ali ó No GC 24 337 467 1090 Né Então você pode doar Fazer uma doação Através da Rádio Vida Né E ser solidário Com essas pessoas Que perderam tudo Aí Né Então As rádios parceiras Que estão aí Nós acompanhando Se você puder Nós ajudar Fiquem à vontade Está aí o CNPJ Da Rádio Vida Ninguém vai ligar Para você pedindo A doação é por esse CNPJ Ou ligue para nós Aqui né O WhatsApp 51 985 17 5712 Ou falem com o grupo Das rádios webs Que eles passam Contato O nosso WhatsApp Está ali também WhatsApp 98 517 5712 Esta programação Tem o apoio Da Dom Assessoria Virtual E das comidinhas Da Isa Você pode ser Um patrocinador Também Do boletim diário Com as rádios Com as rádios Parceiras Que estão aí Embaixo ali O nome de todas As rádios Que estão Fazendo Acompanhando E retransmitindo Esta programação Em vários estados Do Brasil Nós queremos Agradecer Os estados Empresários Que estão nos ajudando Eu quero aqui Também fazer um comentário Hoje eu conversava Com o César Danete Ali da morador Juntamente com a sua esposa E eles estão Precisando De alimento Ali Alimento Roupa Roupa de cama Roupa quente Cobertores E colchões Ali É o que eles Precisa E nós Aqui na Rádio Vida Através do Pix Toda a doação Que entrar Nós vamos Estar comprando Donativos Vinte e quatro Três, três, sete Quatro, meia, sete Mil, ao contrário Noventa Vamos ver se daqui um pouco Faz um Pix Direto pra eles Lá também Conversar com eles Vocês podem Nós ajudar Fazer esse trabalho Aí Os parceiros Das rádios Web Divulgar esse trabalho Brasil ou fora Vários estados Estão nos ajudando Entrem ali Nas nossas redes sociais Você vai acompanhar Ou nós chame no WhatsApp Bom Agora eu quero aqui Águas abrem Cratera gigante Na RS Duzentos e quarenta A imagem de destruição No quilômetro Da RS Duzentos e quarenta No quilômetro Vinte Assusta Tanto quanto ao estrondo Que ouviram os moradores Ali de Capela De Santana Ali em Capela De Santana Na noite de segunda-feira Quando a rodovia Desmoronou Agora está desmoronando Agora A água baixou E você viu E o povo Os moradores Ouviram Um grande estrondo A água Lama Represada Represada no local Acabaram atingindo Lojas do centro Da cidade Conforme a foto Que eu tenho aqui Do jornal ABC A prefeitura A prefeitura diz Que tinha alertado Sobre o problema Na rodovia E a empresa Que cuida A CSG Já iniciou Os reparos Então Mas tudo Depois que acontece As coisas As situações Acontecem Aí depois É a correria Para consertar Pessoas feridas Pessoas que saem Machucadas E tudo isso Por falta De manutenção Ontem eu falei Bastante aqui Por exemplo Problema de água Que tem acontecido Tudo por falta De manutenção Que está acontecendo Moradores Usam A BR 448 Para acessar Área Alagada Na rodovia Em canoas Pessoas e carros Se aglomeram No trecho próximo Ao ainda inundado Bairro Matias Velho Bairro Matias Velho Foi um dos bairros Mais atingidos Mais atingidos Pelas águas Onde as pessoas Perderam casa Ali não tem mais comércio Tudo sucumbiu Ali naquele local Então a gente está vendo Assim Muita situação Então aqui Nessa notícia Eu quero estar comentando Com você aqui Você não está vendo Mas nós estamos vendo Aqui as fotos Olha a cidade de Canoas Cidade de Canoas Então Sofrendo muito Nessa Nesse momento Com a situação Moradores de Berto Sírio É um bairro que fica Entre Canoas E Nova Santa Rita Seguem fora de casa O drama Perdura em Nova Santa Rita Onde as cheias Dos rios Caí, Jacuí e Sinos Já afetaram Mais de cinco mil pessoas Desde o início do mês Mantendo ainda Uma parcela Da população Longe de casa A situação A situação Ainda é de drama Para os moradores Do bairro Berto Sírio Onde o nível das águas Dos rios Sinos Continua alto E inundando As residências Na manhã De terça-feira Ontem Vinte e quatro Sem querer sair De casa Por medo dos roubos O motorista Daniel Azevedo De quarenta e sete anos Cumpre uma dura rotina Dormindo no barco Para não roubarem A casa Em que vive No batizado Beco do Miguel Se roubarem Um botijão Já custa Trezentos reais É verdade Ele tem razão Então ele está ali Dormindo dentro De um barco Você vê a situação Em que o povo Está vivendo Que mal Ele diz assim Um botijão de gás Que já me custa Trezentos reais Que mal tenho Para pagar Porque a empresa Parou Diz ele A empresa dele Está parada Aí o porquê Que nós estamos buscando Auxílio Comida Cesta básica Colchão Cobertores Grosso De inverno Para essas pessoas E ele ainda diz Aqui Acostumei a dormir No barco Em frente de casa Me revezo Com meu irmão Durante a madrugada Acrescenta então Aqui o Daniel E ele se reveza Com o irmão dele O Gabriel Vidal Também continua longe De casa E diariamente Indo até o local Para conferir Se a água baixou Ou não E a vontade De voltar para casa Afinal de contas É grande Diz a professora De trinta e nove anos Eu estou bem Na casa dos parentes Mas a ansiedade Continua bastante grande Relata ela E ela diz Eu não sei Nem se a minha casa Está de pé Porque várias outras Casas ali mesmo No bairro Acabaram não Resistindo E foram água abaixo Acrescenta aqui A professora Aqui falando Relatando Relato aqui Para a reportagem Então A professora Gabriele Vidal Ali de Matias Velho Então os prejuízos Ali o desespero Da população Que quer voltar Para casa E ainda não consegue Há também aqueles moradores Que retornam E acabam encontrando Somente prejuízo Tristeza Destruição Só sobrou a louça Lá na minha casa Diz a moradora Ali a dona Ana Cláudia Ferreira De quarenta e dois anos Ela diz A gente entrou Só para botar Coisas fora Porque o que ficou Não presta Mais nada O marido De Ana Cláudia Paulo Roberto Ferreira De quarenta e nove anos Conta que vive No local Há vinte e três anos E nunca pensou Ver a casa coberta Até o telhado De água Comecei a limpeza Em casa Mas não tenho Muita perspectiva Diz ele De quando a gente Vai conseguir Comprar as coisas De novo Porque até o serviço Está escasso Diz o operário É uma situação De calamidade Uma situação Delicada E quando tem Muita gente Eu vou comentar Algo aqui Gente Nas notícias Aqui Que acontece Empresários Estão trazendo Os donativos E muitos Luiz André De Souza Boa tarde Luiz André Muitos estão Se aproveitando Da situação Para muitos Pré-candidatos Que estão Abusando Né E fazendo Politicagem Com donativos Isso não é hora De fazer política Gente Eu pra mim Essas eleições Precisam ser Canceladas O ex-tribunal Superior Eleitoral Deveria Repensar Levar isso Para Votação Para que isso Fosse anulado Essas eleições Não tem condições Os prefeitos Estão aí No meio De uma cidade De cidades Destruídas Como Bento Gonçalves Farroupilha Munçum Eldorado Canoas Cidades Que perderam Tudo Que foi tudo Água Baixo Então gente É hora De repensar Deixar Política De lado Deixar As bandeiras De lado Onde a gente Está vendo Por exemplo No estado Uma disputa De beleza Governo federal E governo do estado Onde trouxe Um ministro Para decidir O que vai ser Feito no estado Onde está se pensando Já em eleições Então se aproveitando Do momento É hora De solidariedade De trazer uma solução Para essas pessoas Que perderam tudo Empresas Que não Vão mais Abrir as portas Microempreendedores Que não voltarão Mais Que não poderão Mais trabalhar Devido A toda Esta calamidade Mas muitos Estão Se preocupando Com o seu bem estar É hora De repensar Então É hora De repensar A situação Aqui diz uma matéria Liberado o cadastro Para auxílio federal Para ter o acesso A auxílio da reconstrução Do governo federal Os canoenses Que residem Regiões Atingidas Pelas enchentes Devem realizar O cadastramento Via Formulário Disponível No site Da prefeitura De canoas Que é o site Sistemas Ponto Canoas Ponto RS Ponto Gov Ponto BR Barra Cadastro Web Barra Auxílio Traço RE Traço Construção Barra Cadastro Meu Deus Para que tanta dificuldade Gente Os caras já fazem Para dificultar Até Até um Um aplicativo Gente Quem é que vai guardar Tudo isso aqui Os caras já fazem Tudo para dificultar A população O pessoal já está Desesperado Gente Com tudo perdido E eles dificultam A iniciativa Vai garantir Cinco mil Diretamente A população Com pagamento Realizado pela Caixa Econômica Federal Via PIX Após o cadastro A pessoa indicada Como responsável Deve acessar Um sistema Do governo federal Que será aberto Na próxima segunda-feira Vinte e sete Para confirmar O pedido É necessário Ter uma conta GOVBR Quem já possui Conta na caixa Receberá o dinheiro Diretamente nela Para quem não tem Será aberta Automaticamente Uma poupança Onde será depositado O benefício No momento do cadastro Os canoenses Devem preencher As seguintes informações Nome completo Nome completo e CPF Do responsável Da família Nome completo e CPF De todos os outros Membros da família Endereço completo e CEP Telefone de contato Após a inscrição O morador deve assinar Uma autodeclaração Se responsabilizando Pelas informações Prestadas O programa Não possui Nenhum corte Ou limitação De renda Nem a necessidade De inscrição No cadastro único Então Pode ser que funcione O cad único Segundo a administração Municipal Os CEPs Das áreas afetadas Foram enviados Para o sistema Do governo Federal Então Se o seu CEP Está dentro Da limitação Da área Que foi atingida Você tem o direito Então É isso que se entende Pela reportagem Que é o que se entende Então Que esses cinco mil Que vai dar Para Pelo menos Para comprar Alguma coisinha Não é muito Vai se comprar Um colchão Um fogão Já foi o dinheiro Quem fez Esse processo Acho que Nunca passou Nunca viveu Isso Então É muito pouco Mas Pelo menos Pode ser que venha Não veio nada ainda Pelas informações Que a gente tem Só se fala muito Em bilhões Mas não chega Os bilhões Então Tudo é burocracia E o povo aí Passando Privação Nos próximos dias A polícia civil Começa uma nova etapa No trabalho De procura Por pessoas Desaparecidas Em decorrência Das enchentes Em canoas Com isso A polícia estima Que o número oficial De desaparecidos Aumente O delegado Diretor da polícia Civil regional Metropolitana Cristiano Explica que a mudança Vai ocorrer Porque os números Oficiais são baseados Em boletins De ocorrência E nesta segunda-feira Era oficial Oficialmente 16 desaparecidos Em canoas O delegado Estima que o número Aumente Para pelo menos 130 Recebemos o aviso De possíveis Desaparecidos Por diversos canais Como o SOS Canoa Canoas Mas na maioria Das vezes As pessoas Não registram Ocorrência Comenta o delegado Mas uma força Tarefa Foi montada Para receber E verificar As informações Em diversos casos As pessoas Foram encontradas Em listagem De abrigos Disponibilizados Pela prefeitura E pelos coordenadores Dos locais Muita gente Se perdeu Da família No momento De sair de casa E de chegar Nos abrigos E diz Além da base De dados A tentativa Do contato Dos telefones Registados No nome De pessoas De familiares Com certeza Vamos começar Então Essa busca Dificuldade Para subir E descer Prefeitura Da início A limpeza Nos trabalha Durante O quadro Do recuo Das águas A prefeitura De Nova Santa Rita Deu início A um trabalho De limpeza Na cidade Em diferentes Bairros Desde a segunda Feira Do dia Vinte Humberto Sírio Após o recolhimento Mobiliário Utilizado Devido a água Suja acumulada Nas últimas Semanas Foi feito Um hidrojateamento Na avenida Getúlio Vargas Nas mediações Da rua Vinte de março E também Na estrada Blondon No bairro Morretes Em paralelo O trabalho Da limpeza O prefeito Rodrigo Batistella Está empenhado Em divulgar O atendimento A população Atendida No CRAS Na rua Ceregira Duzentos e Trinta e Nove No centro Importante Que venham Até o CRAS Para solicitar O auxílio Federal Estadual Avisa A cento e Vinte fichas Por dia São emitidas São emitidas Segundo o prefeito Batistella Rádio Quem é Quem é que está Recebispo Recebemos ajuda Também Dinheiro A Caritas Tem uma conta E estamos agora Disponibilizando O que temos E o que está Entrando Já uma grande Encomenda De quatrocentos Fogões Uma empresa Que fez um desconto De cinquenta por cento E quatrocentas Mesas De seis lugares Mais mil e seiscentas Cadeiras E quatrocentos Kits de cozinha Agora também Estamos procurando Camas Explicou Dom João A previsão É de que os móveis Levem de trinta Sessenta dias Para chegar O bispo Diz que está Tudo registrado Para prestar conta Estamos chegando No limite Do nosso dinheiro Frisa O bispo Aqui então E as necessidades Aí Monito Ato solidário Aí que o bispo Está Está aí Obrigado Pastor Natalício Da On Brasil Conosco Direto Direto Lá de Franco Da Rocha Rua do Bairro Boa Vista Passa por Reconstrução Essa rua Ficou totalmente Destruída Gente Bloqueada Desde o dia Onze Quando um trecho De cerca de Trinta metros Desmoronou Devido a chuva A rua Cuiabá No bairro Boa Vista Passa agora Pelo processo De reconstrução A prefeitura Da cidade Novo Hamburgo Por meio Da secretaria De obras Serviços urbanos Começou a Recompor O ponto Com pedra Rachão Para minimizar A possibilidade De um novo Incidente O próximo Passo Será A colocação De Brita O serviço Depende Das condições Climáticas Diz aqui Secretário Rádio Vida Com você Vinte e quatro Horas WWW Rádio Vida Web Ponto Net Ponto BR Aqui em Sapucaia do Sul Com as rádios Parceiras Para você Aqui Retransmitindo Agora Dezessete Horas e Trinta Minutos Dezessete Trinta Da tarde Agora Nesse momento Vinte e sete graus Vinte e sete graus Aqui em Sapucaia do Sul E promete Chuva De novo Tempestades Graves De novo Um alerta Laranja Ali Segue Tempestades Graves Está aqui Segundo A A meteorologia Segundo a Meteorologia Vem chuva De novo A qualidade Do ar Agora É cinquenta Por cento Vento De oito Quilômetros Umidade Relativa Do ar Setenta E cinco Por cento Sensação Térmica Agora De vinte e seis Graus Índice de UV1 Pressão De mil e onze milibares Pascais Ponto De condensação Vinte e um Graus Previsão Então É de chuva De novo No Rio Grande Do Sul Na sexta-feira Chove De hora Em hora Em várias Regiões Vai estar Chovendo De novo Previsão A expectativa De céu Ensolarado A máxima Chegará Trinta No dia De hoje Então Sugestões Aqui É que vem O alerta É que vem Chuva Chegando por aí Tá muito Úmido O ar Tá muito Úmido Então Tá pesado E vem Chuva Chegando De novo E o pessoal Tá aí Fazendo A limpeza Voltando Pra casa Mas a situação Não é boa As notícias Não são boas Gente Então Rádio Vida Web Com boletim Diário Direto De Sapucaia Do Sul Web Rádio Alto Tom De Erestim Rio Grande Do Sul Água Viva Web Rádio São Bernardo Estação Góspel Murici Alagoas Web Rádio Gaúcho De Pelotas Rio Grande Do Sul Rádio Góspel Novo Amanhecer De Cris Ciuma Essas aí São algumas Das rádios Parceiras Aqui Do nosso Boletim Diário Aqui Direto De Sapucaia Do Sul Opa Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Deixa eu buscar Aqui Gente A chamada Que deu Um Tchuto Que acontece 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 Aqui Vamos ali Vamos aqui Vamos ver Se Aqui Agora são Dezessete Horas Dezessete Horas A gente É que a gente Trabalha Sozinho Meu parceiro Aqui me abandonou Me deixou Sozinho Aí a gente Tem que Subir A chupacana Mas vai dar certo Pastor Natalício Boletim Diário Do Rio Grande Do Sul Com as principais Notícias Do dia Rádio Vida Web Sapucaia Do Sul E rádios Associadas Na web Web Rádio Alto Tom Direito Rio Grande Do Sul Água Viva Web Rádio São Bernardo São Paulo Estação Góspel Morici De Alagoas Web Rádio Gaúcho De Pelotas Rio Grande Do Sul Rádio Góspel Novo Amanhecer Cristiúma Santa Catarina E de Rádio E de Rádio 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 Brasil Rádio 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 Estação Guará Espírito Santo Rádio Cidade Parceiras No Boletim Diário Rádio Rádio Rio Grande E na internet Liderança 982077716 Serviços De Secretaria Virtual É Dom Acessoria Virtual Ajudamos Sua empresa A se organizar Melhor E cumprir Metas De atendimento Solicite WhatsApp 51981890877 Tá aí então Esse é o Boletim Diário Aqui com você Pela Rádio Vida Web Sapucaia Do Sul Aqui no Rio Grande Do Sul Com você 24 horas Trazendo as principais Informações Do Rio Grande Do Sul Passam por aqui As informações Junto com as nossas Rádios Webs Associadas Aqui agora 17 horas E 35 Minutos Três Podem voltar Na semana Que vem Na região O diretor Presidente Da Trens Urbis Diz que a operação Emergencial Deve reativar Transporte Entre Canoas E Novo Hamburgo Diz aqui O presidente Da Trens Urbis Vamos Dar uma olhada Na notícia Aqui na íntegra Trens Então podem voltar Na segunda Feira A Trens Urbis Trabalha Para iniciar Uma operação De emergência Dos trens Né então Eles estão Trabalhando Para voltar Né Para voltar Uma situação De emergência Estão trabalhando Bastante Para ver se Voltam Os trens Entre as estações Matias Velho Em Canoas E Novo Hamburgo Até a próxima Segunda Feira De acordo Com o diretor Presidente da Trens Urbis Fernando Maroni Diz ele A operação Será parcial Com saída Estimada De 30 Em 30 Minutos Transportando Em torno De mil Passageiros A cada Viagem Antes De realizar Testes No sistema De energia Da linha Maroni Explicou Que como Boa parte Deste percurso É feito Por via Elevada A expectativa Era de que Os problemas Fossem poucos Se comparados Ao estrago Previsto No trecho Entre as estações Farrapos E Mercado Em Porto Alegre Que é o terminal Mercado E o terminal Novo Hamburgo No entanto Maroni Ponderou Que as estações Localizadas No Vale do Sinos Receberam Mais de 3 mil Pessoas Que estavam Momentaneamente Desabrigadas Depois Tivemos Muitos Problemas Equipamentos Foram Danificados Diz o presidente Computadores Furtados Até elevadores Incendiados Lamentou Ele Pela situação Felizmente Salvamos A maioria Dos trens Apenas Um Que estava Na estação Mercado E 3 Em manutenção Foram atingidos Pela enchente Informou O diretor Presidente Farrapos A Mercado Em relação Ao restante Da linha Aos poucos O trajeto Será ampliado Até Na estação Aeroporto Mas ainda Sem previsão Então Para as estações Principais Da capital Que aeroporto Farrapos Dom Pedro Rodoviária E Mercado Sem previsão Admite Declara O presidente Maroni Daí para frente Não temos ideia Diz ele A Transurbo Sequer Conseguiu Acessar O trecho Entre as estações Farrapos E Mercado Em Porto Alegre Afirmou Que A perda É total Nas estações Inclusive Na via Férrea No trecho Entre Farrapos E Mercado O mais atingido Pela enchente Do Guaíba Em Porto Alegre Diante do alagamento Que atinge Aquela região Na capital Desde o início No início do mês A lama Ficará depois Em toda a nossa estrutura A rede Férrea Ficará muito instável O que deixa Muito preocupado Não temos previsão De operação Nesse trecho Nem a curto E nem a médio prazo Diz Olha só gente Sinalizou então Aí o diretor Da Transurbo Além dos problemas Causados pela água Nos trilhos E na rede elétrica Incluindo sinalização As estações São Pedro Rodoljari Mercado Ficaram totalmente Alagadas Ficaram Imagens Que vemos no jornal No fim da tarde De segunda-feira Mostrava que era impossível Acessar as estações Junto ao mercado público Que fica no subsolo Por volta Segundo Maroni O governo federal Liberou 168 milhões Para reparos Na estrutura Da Transurbo Mas esse trabalho Não pode ser feito Imediatamente Ainda tem muita água Em situação de ter muita água As estruturas Incluindo os pátios E o piscina Da estação Enxeta Tem ainda problema Com fornecedores Visto que muitos Também foram atingidos Pelas enchentes Explica no entanto E salienta Que a diretoria De operações Está atuando Para retomar Os trabalhos Nos próximos dias Mesmo sem água Mesmo se a água Não baixar Totalmente Ainda ontem A Transurbo Iniciou um mutirão De limpeza E reparo Nas estações Que não foram Que já baixou As águas Então está aí As informações Da Transurbo Para quem Estava esperando Uma boa notícia A Transurbo Deve entrar Deverá Ver a possibilidade De segunda-feira Ter circulação De Novo Hamburgo A Matias Velho Então vamos aguardar Vamos ver aqui Afraporte Brasil Designada Como responsável Pelas operações De voos comerciais Com passageiros A partir da base aérea De Canoas E a administradora Do Aeroporto Internacional Salgado Filho Confirmou ontem Que a estrutura Do Park Shopping Canoas Receberá os passageiros Para os procedimentos De segurança Embarque e desembarque O acesso ao shopping Será feito Pelo acesso B Pela Avenida Farropilha Lá por trás 4545 Bairro Marissal Rondon E o ponto de embarque Ficará ao lado Da pista De patinação O transporte Entre o shopping E a base Será feito Por ônibus Que percorrerá Uma distância De 13 3 quilômetros E 400 Os detalhes Sobre os horários E pousos E decolagens Bem como rotas Podem ser consultados Com as companhias aéreas Azul e Latam Anunciaram o início Da operação De voos comerciais Para a base aérea De Canoas Por tempo indeterminado A operação Da Azul A partir de 1º de junho Podendo ser antecipada Partirá diariamente Do aeroporto internacional De Viracopos Em Campinas São Paulo Às 18h15 Chegando a Canoas 10h da manhã Os voos de retorno Partirão das 11h30 Com chegada prevista Às 13h15 Com aeronaves Embraer E1 195 A compra de passagem Está disponível Nos canais De venda Da companhia Alatã Espera iniciar Sua operação No local No dia 27 de maio A base aérea De Canoas Administrada Pela Força Aérea Brasileira FAB Funcionará Como aeroporto E está autorizada A receber 35 voos Semanais A partir de hoje Diz aí Com isso A malha Emergencial Terá 134 Voos Para acesso Ao estado Por semana A medida Emergencial Servirá Como alternativa Ao salgado Filho Que está fechado Por tempo Indeterminado Desde o dia 6 de maio Após ter sido Ter as instalações Terres E a pista De pouso E decolagem Alagada Então está As informações Dos voos Dos aeroportos Desculpa Vamos a um intervalinho A um comercial E eu já volto E eu já volto com você Rádio Vida Web Pioneira em Sapucaia do Sul Acesse www.radiovidaweb.net.br Boletim diário do Rio Grande do Sul Com as principais notícias do dia Rádio Vida Web Sapucaia do Sul E rádios Associadas na web Web Rádio Alto Tom De Erechim Rio Grande do Sul Água Viva Web Rádio São Bernardo São Paulo Estação Góspel Morici de Alagoas Web Rádio Gaúcho De Pelotas Rio Grande do Sul Rádio Góspel Novo Amanhecer Criciúma Santa Catarina E de Rádio Góspel Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Rádio Aratu De Águas Lindas Em Goiás Rádio Brasil Onde o Franco da Rocha Rádio Estação Guará Espírito Santo Rádio Cidade Polo Aparecida De Goiânia Goiás Web Rádio Amazônia Sonora Belém do Pará Web Rádio Show Sobradinho Rio Grande do Sul Estas são as rádios parceiras no Boletim Diário Direto Rio Grande do Sul Dezessete horas e quarenta e três minutos Rádio Vida Web Há cinco anos alegrando vidas Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente Anuncie Escolha o rádio O único que põe o seu produto em evidência O seu cliente ouve Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência Anuncie no rádio Vivendo a sua ideia Comidinhas da Insel Refeições feitas com amor Sou descongelar Aquecer e bom apetite WhatsApp 982077716 Serviços de secretaria virtual é do assessoria virtual Ajudamos sua empresa a se organizar melhor e cumprir metas de atendimento Solicite WhatsApp 51981890877 É isso aí meus amigos Voltamos de novo com mais informações As últimas informações Chegando pra você aqui direto Do boletim diário Direto da Rádio Vida Web E as rádios web Associadas Por todo o Brasil Espalhadas De norte a sul De leste a oeste Informando você Em cima da hora Prefeitura Onde ficou oito vezes Desde dois mil e vinte e sete RS duzentos e quarenta Interditada E uma cidade tomada Por lama No vale do Caí O desmoronamento De um trecho Da RS duzentos e quarenta Na noite Segunda-feira Assustou os moradores De Capela de Santana Embora estivessem esperando O pior No momento em que a via rompeu E toda a água represada Ao lado da rodovia Avançou com lama Em direção à área central Da cidade Isso aconteceu segunda-feira Moradores saíram Desesperados Das suas casas Com medo da enxurrada A movimentação da terra Que abriu uma cratera Na altura do quilômetro vinte Da rodovia Foi precedido Deu um barulho alto Que aumentou A sensação de pânico Entre a população Diz o morador Deu um estrondo Muito forte Foi assustador Declarou aqui O aposentado Leonildo Maurina De sessenta e cinco anos Que reside na localidade De Viradouro No bairro Imigrante Um pouco antes Do deslizamento O aposentado E vizinho estiveram Nas imediações De onde ocorreu O episódio A gente viu O asfalto começar a abrir E já imaginávamos Que isso fosse acontecer Diz o morador A área foi evacuada E quinze minutos depois Tudo veio abaixo Explica O morador ali O aposentado O estabelecimento Que foi destruído Pelo Lamassal Que desceu Para a área urbana Da cidade O comerciante Tainã Dos Reis Perdão Trinta e um anos Manifestou Seu sentimento De indignação Com a situação Segundo ele Houve omissão Do poder público E da CSG No caso Já que o problema Do represamento Da água Em um dos lados Da rodovia Se arrastava Há quase um mês Todos sabiam Que isso iria acontecer Mas tentaram Desacreditar A população De que pudesse ocorrer E esse rompimento Afirma Queremos saber Quem irá Responsabilizar Pelo que aconteceu Completa Que o morador Dono De uma fruteira Na principal avenida Municipal Há cinco anos Reis Afirma Que teve prejuízo Total Perdemos tudo Diz ele Tínhamos feito Ceasa ontem Na segunda Diz ele E a fruteira Estava abastecida Uma câmera fria De trinta mil Foi deslocada E a porta entortou Só para que vocês Tenham noção Da força da água Ali dentro Explica ele O prefeito Alfredo Machado Garante que não houve Negligência Da prefeitura No caso A população Foi avisada Do que poderia acontecer Diz ele Eu mesmo Fui até a residência De moradores Fazer esse comunicado A defesa civil Também Depois mobilizamos Todas nossas forças Como secretariado Para auxiliar Os moradores Pontua o prefeito Estão ali Agora foram feitas Rotas de desvios Fim do par e siga Na BR-116 São 17 horas e 48 minutos O sistema de par e siga No quilômetro 232 Da BR-116 No trecho entre Estância Velha E Vuti Será encerrado E isso Será encerrado hoje Isso porque A partir das 6 horas Os motoristas Que trafeguem No sentido interior capital Poderão passar Pela nova pista Que está sendo construída Pelo acostamento Em um trecho De cerca de 150 metros Conforme o engenheiro Da Pró-Sul Empresa contratada Para fiscalizar A execução do contrato De manutenção Da BR-116 De Porto Alegre A Nova Petrópolis Entre as Neovias E Odenite João Paulo Araújo O trabalho serve Para evitar O congestionamento Causado pelo trânsito Somente em uma pista Desde que a encosta Deslizou no dia 2 de maio Dessa forma Os motoristas Que sobem A rodovia No sentido Serra Continuam passando Pelo caminho Já existente Desviando da cratera A uma distância segura Diz aqui O prefeito Marcada Por cones Que vem no sentido Contrário Irá para um novo Acostamento Asfaltado Durante o fim da tarde E noite de ontem Antes de retornar Para a pista normal Nos próximos dias Também queremos iniciar A recuperação Desta parte Que cedeu Para então voltar O trânsito A normalidade Afirma As obras Para a terceira faixa Do canteiro central Da BR-116 Também retornarão As escavações Estão sendo localizadas Realizadas Perdão No trecho final Desde a altura Da Fashion Hotlet Fashion Hotlet Até o viaduto Da RS-239 Então está aí As informações Para você Nessa tarde Aqui na Rádio Vida Web No Boletim Diário Do Rio Grande do Sul Veja as prioridades Nos centros De doações A solidariedade Doações São sempre bem-vindas Mas coordenadores Mas coordenadores Listam os itens Mais necessários Neste momento Pessoal está A solidariedade Se faz presente Em todos os cantos Do estado E do país Para ajudar o Rio Grande do Sul Somos grato A todo o Brasil A todos os estados Que estão nos ouvindo Agora tem No mínimo De 15 estados Que estão linkados Conosco Através das rádios Eu queria que os Web radialistas Web rádio Colocassem ali Quantos estão Transmitindo Nesse momento A programação E mandem Para nós Ali O link Mandem para nós Ali Você que está Curtindo aí A rádio O que você está achando A programação Está gostando Dessa Dessa nova Programação Nesse horário Das 17 Às 18 horas Programa de jornalismo De informação Que passa por aqui Então a Rádio Vida Com você 24 horas Deixa eu ver as informações Dessa Apucaia do Sul Que nós temos aqui Da nossa cidade Deixa eu ver o que nós temos Por aqui Da nossa cidade Aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Rádio Vida Web 24 horas No ar Com você Trazendo as principais Informações Aqui Pela Rádio Vida Web Não consegui Ah Ouvindo pela Rádio Web Vida Ok Um abraço Que eu é o Rabelo Gilberto Carlos Opa Boa tarde Rádio Recomeçar Góspel Transição Via Relê Em tempo real Valeu Gilberto Carlos Tem que mandar o nome Tem que mandar o nome certinho Para colocar ali Ali para Ali embaixo Na legenda ali Nome da rádio Mandem o nome das suas rádios Ali para mim Está colocando Ali no GC Ali para Todos saberem Quem é as rádios Aí E acompanharem As programações De vocês aí Os amigos que estão aí Retransmitindo Coloquem ali O nome das suas rádios Para nós podermos Fazer um trabalho Profissional Aqui Esse é um trabalho Que nós estamos começando A partir de Sapucaio do Sul Que foi criado Mentoreado ali Pelo Pastor Natalício Parabéns ao Pastor Natalício Pela brilhante ideia E nós nos dispomos A fazer esse programa De jornalismo Estamos aqui Trazendo as notícias Informações Aí você Que é um web rádio Aí Pode estar linkado Conosco Você pode entrar Em contato Pode entrar em contato Através das redes sociais www.radiovidaweb.net.br Lá tem as nossas Nossas redes sociais Nossos contatos O WhatsApp O nosso WhatsApp É o 51985175712 Eu quero ser um patrocinador Tenho uma grande empresa Quero ser um patrocinador Exclusivo Do programa Boletim Diário E o Boletim Diário Não vai ser só Do Rio Grande do Sul Daqui uns dias Nós vamos estar com Parceiros São Paulo Rio Participando ao vivo Aqui Belo Horizonte Amazonas Belém do Pará Todos os parceiros Vão estar participando Vão ter as suas participações Aqui Mas para isso Mandem aí O nome das suas rádios Para nós Está colocando Aqui Está vendo ali embaixo Está todo o nome Das rádios Acompanhe aí O nome das rádios Parceiras Conosco aí Que estão retransmitindo A programação Então gente Vamos olhar aqui A água volta Subir no bairro Lá em Porto Alegre Na capital No bairro Menino Deus E começa E começa a voltar A água pelos bueiros Gente E ali começa a lagar De novo As ruas Aqui a foto Ali no Menino Deus Ali É crítica A situação A água começa a subir Ali de novo Então é bem complicado Deixa eu ver aqui Trabalhadores São soterrados Após acidente Em Silo Deixa eu ver Desta tarde Desta quarta-feira Olha a notícia Aqui gente É uma notícia Aqui que chegou Agora Aqui no começo Da tarde Desta quarta-feira Vinte e dois No dia vinte e dois Então foi agora Há pouco Agora tarde Deixa eu ver Aqui No começo Da tarde De quarta-feira Vinte e dois O corpo de bombeiros De vacaria Foi acionado Para atender Um acidente de trabalho Em um silo de grão Na cidade De muitos capões Conforme os primeiros Relatos Dois trabalhadores Teriam caído Em um silo Por volta das doze Horas e vinte minutos Sendo soterrado Pelos grãos Os socorristas De vacaria Se deslocaram Com sete militares E ainda contam Com o apoio De outros três Militares Da cidade de Caxias do Sul Uma das vítimas Foi retirada Com vida E encaminhada Até o socorro Médico No hospital Nossa senhora De Oliveira Na cidade de vacaria O outro Trabalhador Até as dezesseis horas Ainda não havia sido Retirado do silo Permanecendo Soterrado Os resgatistas Ainda estão no local Realizando a retirada Dos grãos Para resgatar O trabalhador Não foram divulgadas Informações detalhadas Sobre as vítimas A identificação Das vítimas Estão a informação Da rádio Lagoa FM Crédito da rádio Lagoa FM Que enviou essa notícia Aqui para nós Aqui então Notícia em cima Da hora Chegando aqui Para você Notícia em tempo real Chegando aqui para nós Muitos capões Então Né Essas pessoas Esses trabalhadores Cidente de trabalho Os bombeiros Ainda estão Trabalhando Também aqui do estúdio Notícia Dois Então Vem aqui as notícias De ver a Ponte Ponte dos Pastores Diz aqui Vamos ver aqui Ponte dos Pastores Liberação Temporária A Secretaria De Infraestrutura De Veranópolis Informa que a Ponte dos Pastores Está temporariamente Liberada O local Estará liberado Para tráfico De veículos Com cautela Das Dezoito horas Desta quarta-feira Agora A partir das dezoito Agora Então Dia vinte e dois Até as seis horas Da manhã Do dia vinte e três Do cinco Mas com muita cautela A Rádio Estúdio Não se Ah tá A Rádio Esse é uma matéria Da Rádio Estúdio Que enviou Essas informações Aqui então Através Da Estúdio Notícias Estúdio Notícias Caxias do Sul Aqui Notícias De Caxias Do Sul Avanço Da recuperação Das estradas A estrada Municipal Noventa e dois Uma das mais Atingidas Pelas chuvas Em Caxias Do Sul Ah Diz aqui A recuperação Da estrada Municipal Que liga Sebastopol Do bairro Pimentel Está em pleno Andamento Apesar Ao longo Percurso Ainda necessário Para a restauração Completa A estrada A estrada Sofreu dano Significativo Em vários trechos E as obras Contam com a participação Da ativa Da empreiteira Irmãos Tomazine Companhia Limitada Os desafios São muito O asfalto Está deteriorado As sujeiras E lama Acumulada Em diversos pontos E o sistema De drenagem Da estrada Estão em sua Maioria Comprometidos Está aqui na matéria O objetivo O objetivo principal É restaurar As condições As condições Para prevenir Para prevenir novos danos O trabalho Que vem desenvolvendo Dezessete horas e cinquenta e nove E eu estou ficando por aqui Com as principais notícias Do boletim diário Boletim diário Que fica Agora por aqui Nós voltamos Amanhã às dezessete horas Amanhã às dezessete horas Estaremos de volta Aqui com a nossa Programação direto Aqui da Rádio Vida Web Em Sapucaia do Sul Juntamente com os nossos Parceiros Nossos Apoiadores E nossos Web Rádios Parceiras Aqui em todo o Brasil Transmitindo esta Programação Rádio Vida Com você Vinte e quatro Horas No ar Rádio Vida Web Pioneira em Sapucaia do Sul Acesse www.radiovidaweb.com Rádio Vida Web Ponto net ponto BR Dezoito horas Em ponto Rádio Vida Web Pioneira em Sapucaia do Sul Acesse www.radiovidaweb.com Ponto net ponto BR Encerra-se agora A transmissão em cadeia Das web rádios Parceiras De norte a sul do país Para o Boletim Diário Notícias atualizadas Sobre as cheias no Rio Grande do Sul Você está na Rádio Vida Web Acompanhe também pelo aplicativo Rádio Vida Web Vinte e quatro Horas no ar